No início da década de 1970, quando o Itaipu foi planejado, imaginava-se um salto na produção de energia e no desenvolvimento do Brasil e do Paraguai. Mas nunca se imaginou um salto como esse. Com a soma de toda a energia produzida nesses 44 anos, seria possível iluminar o planeta inteiro por 40 dias. Itaipu 44 anos, a maior geradora de energia limpa e renovável do planeta. Então, vamos lá.